Bom dia, Fuad. Eu entendo que a segurança das nossas crianças, ela é primordial. E os números apontam que cerca de 60% das unidades de ensino da prefeitura estão sem o AVCB, o alto de vistoria do corpo de bombeiros. O senhor não acha perigoso expor essas crianças a risco? E por que o senhor deixou a situação chegar nesse nível? Candidato Fuad Noman, o senhor tem dois minutos para resposta, o tempo tá na tela. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso inverter a ordem. Já tem 40% protegido. Esse é o histórico que a prefeitura recebeu e nós estamos fazendo todo o esforço para pôr esse dia. Mas independente de ter o AVCB, todas as medidas de proteção das crianças estão sendo adotadas. Nós não temos nenhum tipo de problema nesse caso. Nós temos a patrulha da guarda que acompanha, a patrulha da guarda que faz a segurança dessas crianças. Nós temos as escolas, as professoras, os professores, todos muito atentos a esse processo de proteção das crianças. Eu entendo que o AVCB precisa de ser feito. Muitas escolas não fizeram porque viemos aí de um histórico de governos ruins. E a gente agora tá trabalhando pra correr, pra resolver esse problema. Ou seja, já fizemos 40%, estamos fazendo um grande esforço pra concluir todos esses trabalhos. É assim mesmo. A educação de Belo Horizonte é uma educação que tá tudo funcionando bem. As crianças estão cuidadas, bem alimentadas, as professoras são cuidadosas. Nós estamos olhando muito pra esses aspectos de cuidados. Nós não temos nenhum caso muito sério de insegurança. Aliás, caso nenhum de insegurança dentro das escolas. Por quê? Porque, como eu disse no início, a guarda tem uma patrulha especializada pra fazer isso. Tem um botão de pânico nas escolas. As professoras estão todas muito bem orientadas. Os professores estão muito cuidadosos com as crianças. Eu tenho recebido informações de pais e mães com essa alegação, com essa informação. As crianças estão muito bem cuidadas. E é uma preocupação com o AVCB, claro. Mas, estamos trabalhando fortemente pra que isso seja concluído o mais breve possível. Não tem nenhum perigo. Crianças não estão correndo risco. E eu tenho certeza de que nosso trabalho com as crianças está sendo muito bem feito. Candidato Bruno Engler, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Olha, gente, não dá. Nós estamos falando aqui de AVCB, auto de vistoria do corpo de bombeiros, pra garantir a segurança das nossas crianças em caso de incêndio. Pra garantir a segurança das nossas crianças no caso de você precisar sair numa emergência. O comerciante que não tem AVCB, ele é multado. Ele tem o seu comércio fechado. Aí o prefeito diz que é bom, que é satisfatório. Quarenta por cento, menos da metade, tem AVCB. As nossas crianças estão em risco. Aí joga pra governos anteriores. Prefeito, o senhor fazia parte dos governos anteriores. O senhor foi secretário do Calil. O senhor foi vice do Calil. O senhor é prefeito há dois anos e meio. É lamentável o senhor virar agora pros pais, pras mães de Belo Horizonte e dizer que é bom. Que é ótimo a gente ter quarenta por cento apenas de AVCB. A gente tem sessenta por cento das nossas escolas sem essa vistoria, que é muito importante. Tempo esgotado, candidato Bruno Engler. O candidato Fuad Numan agora tem quarenta e cinco segundos para a réplica. Eu não disse que é muito bom, candidato. Eu não disse que é muito bom. Eu disse que é um avanço que nós estamos fazendo. E é importante dizer isso, porque as crianças hoje estão bem cuidadas. Eu não vi nenhum caso de falta de cuidado com as crianças. Você que é pai, você que é mãe, você fez seu filho correr risco nas escolas? Com certeza não. Porque não tem o risco. Claro que precisamos de fazer esse trabalho com os corpos de bombeiros. Mas está sendo feito. E não é um motivo porque nós, que é em dois anos o governo, eu era secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda cuida de finanças. O que eu podia fazer era arrumar os recursos para o prefeito administrar. Quando eu assumi a prefeitura, a primeira coisa que eu fiz foi tomar providências e estamos começando a fazer. Agora, isso não é um processo rápido. Isso demora um pouco. Obrigado, candidato Fuad Noman. Agora, o senhor, candidato Fuad, tem 30 segundos para elaborar uma pergunta ao candidato Bruno Engler. Tema livre. O tempo está na tela. Candidato, as vilas e favelas hoje têm um grande problema. Foram abandonadas pelos governos anteriores. E nós temos feito um grande trabalho para recuperar a dignidade das vilas e favelas. Uma das coisas importantes que nós temos que fazer é o chamado orçamento participativo, que pela primeira vez é feito diretamente para as vilas e favelas. Então, eu lhe pergunto, qual é a sua proposta por orçamento participativo de vilas e favelas? Candidato Bruno Engler, o senhor tem dois minutos para a resposta. Perfeitamente. Olha, primeiro eu queria voltar brevemente na questão do AVCB, prefeito, que a gente não precisa esperar a tragédia acontecer. Dizer, olha, não teve tragédia nenhuma até agora, então a gente não precisa se precaver, a gente não precisa ter vistoria, é irresponsabilidade. Mas vamos falar aqui das vilas e favelas, do orçamento participativo. Eu entendo que isso precisa ser ampliado, precisa se ouvir a população e a gente precisa descentralizar os recursos, porque a gente precisa de muita infraestrutura em vilas e favelas, a gente precisa de infraestrutura de saneamento básico, a gente precisa de infraestrutura de lazer. Eu rodei Belo Horizonte, uma das grandes reclamações que a turma tem é principalmente em relação aos campos de futebol, onde há uma confraternização da comunidade, muitos deles são terrões, o pessoal quer que passa para a gama sintética, falta banheiro, falta vestiário, para você poder organizar esses campeonatos, receber a comunidade. E no meu governo, de fato, a gente vai dar atenção a essas pautas. A gente não vai ficar fazendo obras de maquiagem que não mudam nada na vida das pessoas. Eu não vou gastar 8 milhões de reais para trocar a Praça da Estação de 6 para 6,2. Esse recurso poderia estar sendo empenhado em vilas e favelas, com investimento para quem precisa. Eu não vou gastar 25 milhões de reais para fazer uma ciclovia no alto da Fonspenna onde ninguém quer e só atrapalha o trânsito. Esse recurso poderia estar sendo usado para vilas e favelas. Se a gente for falar aqui de regiões periféricas de Belo Horizonte, o Ribeiro de Abreu está esperando há 28 anos a duplicação de uma ponte que todo dia agarra o trânsito lá, porque só passa um carro indo e voltando. E dá problema. Eu tive no Novarão Reis, eu vi uma passarela, prefeito, que é absolutamente vergonhosa, onde passam crianças, passa todo tipo de pessoa, e você vê o dia que aquele trem vai cair completamente abandonado, arruinado, enferrujado, com buraco. Então a gente precisa sim ter essa atenção e hoje está faltando, está faltando muito. Na propaganda da TV do senhor está tudo muito bonito, está tudo funcionando, mas na realidade a gente vê uma BH que está muito largada. Candidato Foad Noman, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Bom, eu não sei qual é a cidade essa que você está falando que está tudo largado. A cidade de Belo Horizonte hoje tem um evento de obras muito importantes. Com relação às vilas e favelas, além da internet grátis que nós colocamos para todo mundo poder estudar, poder trabalhar, poder divertir, nós temos feito grandes obras, por exemplo, você está falando que essas obras são jogar dinheiro fora, não é não. Um passarela para uma vila e favela faz muita diferença. Uma escada para chegar no alto do morro faz muita diferença. Um corrimão para as pessoas segurar faz muita diferença. Você que mora nas vilas e favelas sabe o quanto nós estamos trabalhando pelas vilas e favelas. E é isso que eu quero continuar fazendo. Ele só diz que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer o que, candidato? Diz suas propostas. Falar o que vai fazer, o que vai fazer? Obrigado, candidato Fuad. Candidato Bruno Engler, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Olha, gente, você que está nos ouvindo percebe que o prefeito não está prestando atenção no que eu estou falando. Porque eu falei de obra inútil, foi oito milhões para trocar a praça da estação de seis para meia dúzia. São os vinte e cinco milhões da ciclovia que ninguém quer. O que eu falei que a gente precisa fazer e que eu vou fazer, eu dei dois exemplos. duplicar a ponte do Ribeiro de Abreu, fazer a passarela do Novorão Reis, está caindo aos pedaços na gestão do senhor. O senhor é prefeito há dois anos e meio, o senhor fazia parte da gestão do Calil. Quem escuta o senhor falar parece que é candidato de oposição, que é vou fazer, vou acontecer, vou mudar. Por que o senhor não fez essas mudanças até agora? É muito diferente a Belo Horizonte que o senhor coloca na televisão que está tudo funcionando e a realidade do dia a dia das pessoas, de um trânsito que não anda, de uma demora para consulta especializada, da fila na educação infantil. É muito diferente. Tempo esgotado...